Oi, gente! Como é que vocês estão? Enfim, apareci, né? Depois de mais um mês e tanto, apareci. Não mostrei o resto do diário de aula pra vocês porque a gente não acabou. Inclusive, vou dar uma mostrada lá no fundo pra vocês verem como é que tá. Mas, enfim, como a gente não acabou, então não mostrei. A gente vai voltar a mexer em casa por agora. E aí, eu volto a gravar, mostrar pra vocês. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês e dizer, é rotina de dona de casa, viu? Que eu sei que vocês gostam. E, enfim, recebi algumas mensagens carinhosas de vocês aqui do YouTube lá no Insta, pedindo pra mim gravar. Enfim, e eu tava morrendo de saudade também, então vou gravar, mostrar a realidade pra vocês, né? Inclusive, ó, tem roupa aqui secando aqui na cozinha, porque esse dia choveu. E ainda precisava de umas roupinhas secas. O Rafa improvisou um varalzinho aqui e aí tá terminando de secar. Tô com frio, então tô de blusa. Mas é isso, vou mostrar as comprinhas que chegou por aqui. E eu espero que vocês gostem, tá? Vão me acompanhando por aí, tá bom? Ó, gente, por aqui, ó, tá assim. A gente deu uma geral aqui, organizada, né? Aqui ficou alguns sacos de cimento que a gente não usou. Então, sobrou. Aqui é uma baguncinha, caixas que chegou da Amazon. Aqui é entulho que ficou, né? E a gente tá esperando juntar mais pra chamar uma caçamba pra tirar, porque caçamba é cara, então tem que aproveitar o máximo, né? Ó, as vigas que a gente concretou, tá vendo? Tudo por aqui. E, enfim, só que a gente não terminou de concretar. Ó, concretamos aqui, aqui. Só que aqui, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui ficou, ó, tá vendo? E aí, agora, semana que vem, se tudo der certo, a gente vai voltar a concretar, terminar, né? Tem umas roupinhas aqui no varal, porque o Rafa também fez esse varal improvisado, né? E, mas é isso. Aí, semana que vem, a hora que a gente voltar a mexer em casa, aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E aí, ó, tá bom? E, ó, gente, mostrar pra vocês, acabou de chegar essa comprinha aqui da Amazon que eu fiz pra repor nosso estoque, né, igual eu expliquei pra vocês aí nos vídeos atrás, né, a gente tá fazendo estoque de produtos básicos, enfim, e aí chegou agora meu pato, eu comprei quatro, ó, e esse daqui é daquele grandão, tá vendo, ó, de 750ml, gente, eu paguei na Amazon 6,29 em cada, comprei quatro, mas se comprasse dez, saia cinco e trinta e quatro, cada um saia bem mais barato, mas eu comprei só quatro mesmo, que ele é do grandão, então, e rende super, e comprei sabonete também, esse sabonete da Nivea, a gente paguei um e oitenta em cada, e ele é muito cheiroso, comprei sete e também chegou, e a rapidez que daqui chega, gente, é surreal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, é o nosso grupo de promoções lá no Insta e também no WhatsApp, tá bom? Pra quem quiser participar, eu posto todas as promoções, essas daqui, inclusive, postei tudo lá, tá bom? E aí eu vou guardar agora as coisas, gente, o pato e o sabonete, deixa eu mostrar pra vocês o nosso, um pouquinho do nosso estoque, né? O Rafa fez essa prateleira pra mim aqui em cima, ó, do tanque, pra mim colocar os produtos, o estoque, né? Deixa eu tirar esse sabão em pó aqui, pra vocês terem uma noção, né, que também não é, mas, ó, eu comprei esse lisoforme, gente, comprei dez dele, tem aqui, tem embaixo do tanque mais também, Esses daqui são estoque, tá? E eu paguei, gente, R$3,70 em cada um, comprei esses down aqui, ó, esse aqui tá acabando, mas tem mais lá no fundo, ó, ó, gente, no mercado aqui da minha cidade, ele é R$27,00 mais ou menos, R$23,00, R$27,00, eu paguei R$5,60 na promoção da Amazon, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó, tem detergente, sabonete, sabão em pó, tem cife, tem esses Rexona aqui, ó, tem mais lá atrás, Tá vendo? Tem sabonete aqui, vou guardar mais sabonete, enfim, papel higiênico, ó o tanto, graças a Deus, a gente tá conseguindo fazer nosso estoque e valer a pena, né? Bom, gente, ficou assim, ó, tá vendo? Esses dois aqui eu tô usando, aí ficou detergente, as coisas, essa caixinha de sabonete, tem um monte de sabonete aqui embaixo, ó, bastante, essa fileira aqui é de lisoforme desse spray, Essa daqui é de down, gente, é bem, bem, foi bem baratinha essas coisas, bem promocional mesmo, por isso que comprei, assim, de bastante, e tem umas coisas que não coube, olha pra vocês terem a noção da bagunça que tá aqui em casa, olha aqui, pra vocês terem a noção da bagunça que tá, olha isso, tem produto lá, ó, a caixa aqui acabou de chegar, vou tentar dar uma ajeitada nisso, né, uma agilizada nisso daqui, porque tá feio, viu, gente, tá tenso, viu? Mas, enfim, é isso, agora eu vou ver se eu arrumo uma caixinha pra colocar o restante que não coube aqui, aquele espato, não tem mais coisas. Tchau, 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 tchau. Tchau. E, ó, gente, acabei tudo limpinho por aqui, daqui a umas garrafas, coisa pra ir pra geladora, padeira, ó, tudo de água, uns copos meu, garrafa do, o Rafa levar pro serviço, pia toda limpinha, quis dizer que eu também tenho que guardar, é, que lavei o copo do liquidificador, que eu fiz um suco no almoço, e é isso. Enquanto isso, o Rafa fez um cafezinho, e agora eu vou descansar, tomar um cafezinho, assistir um filme, né, mais tarde assistir jogo com o marido, e é isso. E, provavelmente, gente, esse vídeo ainda vai sair hoje, daqui a pouco, provavelmente, só tô falando aqui pra vocês que vai sair um pouquinho tarde, porque do dia pra noite, assim, de uma hora pra outra eu decidi gravar, rapidinho pra dar um parecer pra vocês. E já aviso, tá? Fica aqui, ó, meu cabelo tudo bagunçado, mas já fica aqui o aviso que domingo, é, 6 horas da tarde tem vídeo novo no canal aqui, tá bom? E aí eu vou mostrar um pouquinho da semana, um pouquinho da correria do dia a dia, tá bom? Conforme a gente for tendo diário de obra também, eu vou atualizando vocês, vou mostrando pra vocês, é, então não esquece, aí já bota aí o celular pra despertar, domingo, 6 horas, tem vídeo de novo aqui no canal, hoje foi só mesmo, é, pra mim voltar aqui pro canal, pra mim aparecer, enfim, eu espero que vocês gostem, não deixem de assistir, de curtir, né? E, gente do céu, agora falando uma coisa pra vocês, hoje eu lavei louça, hein? Tá doido? Fazia dias, ó, que eu não lavava tanta louça, assim, e, mas, enfim, por conta do frio, então eu deixo de dar uma acumulada pra depois lavar de uma vez, né? Porque a água tá gelada, enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho